Arbitragem autoriza, dá gol aberto, pé direito, vem a bola perigosíssima, vai lá em cima o Deola! Dagoberto joga curto, Lucas, esse é Fernandinho, vai pra dentro, Fernandinho, pé esquerdo, uma tumba! Gol do São Paulo Fernandinho, aos 25 minutos desse primeiro tempo! São Paulo 1x0, gol do Fernandinho, aos 25 minutos do primeiro tempo, São Paulo com um homem a menos, Alex Silva foi expulso! Aldívia, Kleber, que bolão pro Adriano, que bolão pro Palmeiras! Gol do Palmeiras! Adriano, número 19, um São Paulo, um para o Palmeiras, teve dancinha sim do Adriano!